Você já tentou algo hoje? Quantas vezes você teve tarefas a fazer, mas procrastinou dizendo que não estava motivado? Ou ainda lembra daquele vídeo que te fez querer mudar sua vida completamente, mas que passado algum tempo já não tinha mais efeito nenhum? Olha, todos nós passamos por dificuldades e alguns sofrem mais. Uma das lições mais importantes que aprendi sobre a vida, os problemas nunca vão embora. O fato de descobrir que sempre terei problemas para enfrentar não me desencorajou nem um pouco. As pessoas têm desafios de todo tipo, cansaço físico, problemas de relacionamento, dúvidas, indecisões. E você também, como todo mundo. As dificuldades que batem a nossa porta são apenas oportunidades para colocar em prática nosso treinamento. Não há fim de jogo aqui. A vida inteira vai ser um treinamento para que você possa ficar cada vez melhor, encarar desafios cada vez maiores e viver causando um impacto positivo nas pessoas à sua volta. E se você pensar em desistir, olhe para trás e lembre-se dos obstáculos que já superou. Se tropeçar e cair, levante-se. Não fique parado. Olhe para frente e esqueça o passado. Vem cá, o que você tem que sacrificar? Desistir ou perder durante o caminho? Quanta garra ainda existe em você? Você seria capaz de morrer pelo que ama? Muitas pessoas sentam-se imóveis, assistindo seus sonhos serem roubados. Alguns lutam um pouco, mas no fim desistem, enquanto a luta se esvai lentamente dos seus olhos. Pare de falar demais. Pare com as frescuras e reclamações. Eu não estou nem aí se você teve que levantar às quatro da manhã. A vida é assim. Construir algo que realmente dure é uma tarefa longa e árdua. E ninguém pode seguir essa jornada com você. Não existe passageiros nessa viagem e você encontrará poucas pessoas que valham alguma coisa no caminho. Vou lhe dizer duas coisas. Inspiração. Ação de fazer entrar no ar, nos pulmões. Estímulo de origem interna ou externa ao pensamento ou atividade criadora. Motivação. Ação ou efeito de motivar. Exposição de motivos, conjunto de fatores que interagem para determinar a conduta de uma pessoa. Na vida você precisa de pessoas que farão você cavar na terra com as próprias unhas. E só depois de alguns metros de profundidade lhe darão uma pá. Elas farão você trabalhar pelo seu objetivo, fazer você merecê-lo. Mostrarão o quão ruim patético você é, mas apenas com o objetivo de reconstruí-lo. Ninguém, em melhor situação que esteja, está livre de obstáculos. E essa é justamente uma das maiores dificuldades do ser humano. Saber como lidar com uma situação difícil, superar todos os contratempos e alcançar os seus objetivos. Felizmente, toda crise pode ser transformada em oportunidade, se soubermos lidar com ela. Preste atenção ao presente. Preste atenção ao seu comportamento, às suas reações, aos seus estados de espírito, pensamentos, emoções, medos e desejos, à medida que eles ocorrem no presente. Isso é o passado dentro de si. Então diga hoje, eu vou conseguir, eu vou tentar de novo, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero chegar em primeiro lugar, eu quero mudar de vida, eu quero conquistar meu sonho, eu vou vencer, eu sou um vencedor. Dedicamos esse vídeo a todas as pessoas que se inscreveram em nosso canal e deram os seus depoimentos. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo.